Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, hoje eu quero trazer um conteúdo diferente aqui pro canal. Hoje eu quero trazer o jogo Ride 3 aqui pra vocês, que é um jogo muito bom de moto. Cara, sinceramente, acho que é o melhor jogo de moto hoje na atualidade. E galera, eu quero fazer uma série de competições dentro desse jogo, e uma delas é o Arrancadão 4 Canecos. Eu quero fazer, e a gente tem aqui a possibilidade no jogo de ter uma pista de 1km de reta, e a gente colocar motos uma do lado da outra e comparar. Até 4 motos a gente consegue colocar, dá pra pôr moto original, moto fuçada, vários estilos de moto. Então a gente consegue ter esse leque de possibilidades aí. E espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. E se você quiser ver alguma moto correndo, comparando uma com a outra aqui, por exemplo, eu quero ver a Hornet vs CB650F. Dá pra gente colocar aqui no retão 1km e ver quem arranca na frente, quem ganha lá no final, quem dá mais velocidade e tudo mais. Então galera, espero que vocês gostem. Puxa logo essa vinheta, amor móvel. Bom gente, então eu quero começar aqui com esse arrancadão aqui, esse primeiro arrancadão, com motos que a gente tem aqui no nosso mercado. Então ó, pra começar eu quero colocar a Husqvarna, que é uma moto que a gente tem aqui no mercado, é muito rara de a gente ver na rua, mas é a 401 Svart Peeling. Ela tinha, é... tinha como pilotar ela, tinha como testar ela, lá no Moto do Ano, no Aras Tuyuti, de 2018. e eu quero ver como ela se sai com Ninjinha 300 e amarra R1, não R1 não, R3. E com a KTM seria aí a Duke 390, né? Mas como a gente não tem a Duke 390 aqui no jogo, então a gente tem, só tem a Duke 690, ó, 790, a Super Duke. Então vamos de RC 390, que é o mesmo motor, só vai mudar aí a carenagem. Bom gente, já chegamos aqui no nosso aeroporto, e agora vamos por essas motos pra correr. Tô com a Husqvarna aqui, mó, tão um cilindro nervoso, hein? Ó, R3, cara. Ó, a KTM vem junto, hein? Nossa, mano, a R3 tá... Porra! Olha a R3, cara, e eu tô numa moto naked, hein? Nossa, a Husqvarna anda mesmo, cara. Meu Deus do céu. Cara, a Husqvarna anda demais. Pô, vocês viram a R3, cara? Que isso, velho? Nossa, a R3 deu um pau na NG, que eu vou te contar, velho. Ó, então vamos aqui, ó. Eu e a R3 chegamos, né, praticamente pau a pau ali, ó. 0.050 ali de... 0.050 de diferença. 9 segundos depois de mim chegou a KTM, 390. Nossa, achei que ela ia melhor. Olha, ficou pau a pau com a ninjinha. Então ficou a R3 e a Husqvarna pau a pau ali na frente, e a KTM e a ninjinha pau a pau ali atrás. Cara, eu não esperava por isso. Eu achei que a KTM ia deslanchar na frente, e eu não imaginei que a R3 ia ganhar, não. Cara, não, vou ter que ir de novo nisso aqui pra ver. Bom, gente, então vamos aqui pra próxima corrida aqui, né. Vamos ver se é tudo isso mesmo. É, cara, a R3... Eu falo, velho, a R3 tem um motorzinho nervoso. A KTM lá e a ninjinha, ó. Pau a pau. Esticar mais a marcha aqui e vencer. Ah, é muita diferença, cara. É moto carenada contra moto naked, né. Mas, cara, pra uma moto naked, tá andando demais essa Husqvarna. Que isso. Que moto louca, velho. Pô, e ela deve ser muito ágil pra fazer curva com ela, né. Entrei, acho que dela bem curtinho. Olha lá, mais ou menos o mesmo resultado que a gente teve, ó. 0.5, eu e a R3. E a KTM com a ninjinha, 9 segundos ali pra trás da gente. Curti, cara. Vamos ver essas duas mais de perto. Eu fiquei curioso pra ver aqui. É a... Eu vou até sair pra trás agora. Eu quero ver a ninjinha e a KTM. Como é que se pega das duas aí? Olha, elas vão bem pau a pau mesmo, cara, ó. Bem pau a pau, gente. É, ó. Então, chegou lá, ó. A R3 de novo na frente. E eu só não cheguei lá porque eu vim acompanhando a KTM e a ninjinha. Senão eu ia ter dado 0.5 lá de novo. E olha lá, as duas chegam muito junto, ó. 0.1 depois da R3 e 0.1 também da R3. Muito próximo, cara. E aí, galera, o que vocês acharam desse arrancadão aí? Cara, fiquei surpreso, viu? Eu não imaginava que a R3 andava tanto assim, não. Mas, e aí? Se a gente pegar agora uma ninjinha aí, que é a que ficou em último, e dar um tapa nela, será que ela ganha da R3? Será que a gente der uma mexida nela? Será que ela ganha da R3? Ganha de todo mundo? Bom, gente. E qualquer outra moto que vocês queiram ver a corrida aqui, é só. Só colocar aqui nos comentários que eu vou pegar o que o pessoal mais quiser e vou fazer uma versus a outra. Sempre colocando quatro motos, então é bem tranquilo. Dá pra gente pegar uma moto mais forte pra ver a competição de outras duas, né? Ficar ali atrás, dando aquela olhada. Dá pra gente correr junto com elas, contra elas. Então dá pra gente fazer de todo jeito aqui. Dá pra fazer, por exemplo, aqui foi no arrancadão. Dá pra gente fazer numa pista fechada, que aí as monocilíndricas ali têm uma vantagem, né? Por causa de saída de curva. Então dá pra gente testar isso também. Mas, galera, é só colocar aí nos comentários e pode falar, esse jogo é lindo, né, cara? Que gráfico é esse? Que coisa mais louca. Bom, gente, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau, tchau!